Fala pessoal, alguns pontos importantes, quem não assistiu a live ainda com o presidente Marcelo Medeiros, mais de uma hora assista, mas eu quero começar a buscar alguns pontos importantes para trazer aqui para vocês. O primeiro deles, em relação a contratações, e a resposta do presidente foi muito forte. Presidente, o Inter não vai mais contratar esse ano, o senhor pode afirmar isso para o torcedor no momento? Olha, a tendência é que não, né, a tendência é que não, porque como é que nós vamos justificar a contratação de um jogador para a nossa comunidade no momento que o clube reduz o salário em 25% de todos os seus funcionários, que o clube reduz os contratos dos prestadores de serviço, dos fornecedores, é obrigado a fechar posse de salário? Eu acho que eu seria um irresponsável de fazer um movimento nisso. Ah, não, o Inter conseguiu lá 30 milhões de euros para um determinado jogador. bom, aí é outra situação, né, mas o cenário hoje, nós temos que atravessar esse momento de dificuldade com o que nós temos, e nós não seríamos irresponsáveis e aventureiros nesse sentido. Eu tenho que ser honesto com a nossa torcida, eu não posso chegar aqui e para ficar de bem ou de boa e prometer, até eu fico às vezes à surpresa, ah, o Internacional tem a chance de trazer o Tyson, mas o Tyson, o Hello, não, o Tyson gostaria de jogar no Inter, nós gostaríamos de ver o Tyson, mas o Tyson hoje é um dos jogadores mais valiosos, mais, né, de alto rendimento, pretendido é para os clubes do continente europeu, então a gente tem que ser honesto e transparente. A outra questão, em relação à venda de Bruno Fux, eu até fiz uma brincadeira com o presidente. O senhor sabe que o meu sobrenome é Baldasco, é de origem italiana, eu sou um torcedor do Internacional, o que o senhor não sabe é que eu também sou um representante do Milan no Brasil, e eu estou aqui para lhe fazer uma proposta oficial de 10 milhões de euros pelo Bruno Fux, o senhor aceita ou não? Ah, não vai começar a suar, né? Pensou, pensou bastante, pensou bastante. Olha, o Baldasco, o Bruno é um jogador extremamente promissor, óbvio que nós estamos, o Inter é um clube formador e tem na venda de atletas uma receita importante e vai continuar sendo essa uma realidade do clube. Toda negociação, e aqui no caso a gente está falando de saída, tem que ver o interesse do atleta, da família, e se atende às necessidades financeiras do clube. muito mais que a gente falar numa eventual e imaginária saída do clube, eu quero te dizer que eu fiquei muito feliz semana passada, quando nós renovamos até 2022 o contrato do Rodrigo... O cara está me incomodando aqui... O Rodrigo Dourado é um atleta que chegou no Inter com 12 anos de idade, metade da vida dele ele viveu dentro do Inter, foi capitão da nossa equipe, jogador medalhista olímpico, teve uma lesão muito séria. O Dourado tem uma característica, ele tem uma alta tolerância à dor, ele cansou de jogar com dor, e a dor que ele sofria dessa lesão era, ele não conseguia jogar, ele não conseguia caminhar. Um dia, e foi uma lesão com um diagnóstico complicado, uma lesão rara, ele chegou com o pai dele lá no CT, e o semblante do pai dele nunca vai sair da minha memória. E poder renovar com ele semana passada, ele encheu de alegria. Então a gente tem aí jogadores que vão nos dar muita, muita, muita satisfação. A gente renovou, falando de jovens, jogadores formados no Inter, o Prachedes, o Johnny, o Roberto, que também foram renovados, o Prachedes até 2025. E uma hora, uma venda dessas pode acontecer, e a gente cumpre com as nossas metas de deixar o clube, a gente tem a obrigação de deixar o clube com equilíbrio, com saúde financeira. E nós temos algumas joias sendo preparadas na nossa casa. Tá, mas 10 milhões de euros é uma boa proposta ou não? O senhor pensaria... A gente vai pedir um pouco mais, né, Tiago?